O vídeo de hoje é um vlog de viagem, então eu fiz um arrume-se comigo para ir para o aeroporto, vloguei até o meu destino e gravei os primeiros dias de viagem em Recife. Eu separei essa roupa aqui para usar hoje, então você precisa de dois colorzinhos, uma correntinha e um de miçanga, essa blusa de frio aqui, para caso fique frio, com essa blusinha aqui, que ela é azulzinha, aí a blusa de frio, e essa calça jeans maravilhosa, tipo, muito bonita, aí eu vou colocar ela com esse tênis daqui. O meu look ficou assim, eu ainda não coloquei o meu tênis, eu estou descalça, mas eu ainda vou colocar, e eu só vou pintar minha unha antes de tudo, assim, de eu arrumar, porque eu preciso guardar o restante das coisas nessa mochilinha dali, porque eu vou levá-la nas costas, então as coisas que sobrarem eu não vou colocar na mala, eu vou colocar na mochilinha. Gente, eu acabei de pintar minha unha agora, ficou assim, fiz super rapidinho, e passei aquele olhinho secante, que é esse daqui, ó, óleo secante para acabamento, agora tem que secar rápido, e ficou assim, gente, ficou muito bonita. Tchau, 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 tchau. Gente, já estou pronta, aí eu coloquei a calça, a mochilinha, e só vou dar aquelas coisas ali, que eu ainda vou colocar na minha mala, que eu usei, e a minha unha ficou assim, olha, ficou muito bonita. E eu tenho que colocar minhas plantinhas lá no sol, porque enquanto eu estiver fora, meu pai vai cuidar, então eu vou tirar aqui do meu quarto e levar lá para fora. E é isso, let's go, e eu vou comer alguma coisa antes e levar as plantinhas ainda. Meu Deus, nem acredito que eu vou viajar. Gente, cheguei no aeroporto agora, e eu estou com o meu notebook na mão aqui, e a minha mala está com o meu pai. Acabei de despachar a minha mala, e agora eu estou indo encontrar com a minha avó e com a minha tia. E é isso, agora eu estou só com essa mochilinha daqui, e com o meu notebook, que no caso está com o meu pai, mas depois eu vou ter que pegar ele. E é isso. Lindo em uma lagueira. Lindo em uma lagueira. Gente, já estou aqui no avião, e eu estou com a minha prima, minha avó e minha tia, minha mãe não veio, minha mãe vai depois. E é isso, agora eu estou esperando a gente entrar bem antes, o avião está vazio, olha. Quando instruído pela tripulação, aproveite para utilizar o seu celular antes de fecharmos as portas. Lembramos que é obrigatório o uso de máscara durante todo o... E é isso, agora eu estou fazendo o seu celular antes de fecharmos as portas. E é isso, agora eu estou fazendo o seu celular antes de fecharmos as portas. E é isso, agora eu estou fazendo o seu celular antes de fecharmos as portas. E é isso, agora eu estou fazendo o seu celular antes de fecharmos as portas. E é isso, agora eu vou fazer o seu celular antes de fecharmos as portas. E agora a gente vai pegar um befreio pra casa da minha irmã, e é isso! Yes! Não sei quantas horas são, nem sei que horas são. São uma da manhã, meu Deus! Enfim, são uma da manhã. Gente, a gente chegou aqui, eram... Ó, eu olhando a hora. Agora são 9h40, mas a gente chegou, tipo, 2h da manhã, e agora a gente vai tomar café da manhã. Aí assim que eu acabei de tomar o café da manhã, eu fui me arrumar porque a gente ia sair. No início eu nem sabia pra onde eu tava indo, mas a gente acabou parando numa loja que tem de tudo, tipo, a loja é bem grande assim, não tem muita coisa. Mas a gente comprou algumas coisas pra minha irmã mesmo, comprei uma garrafinha rosa de tomar água. Então assim, a gente só foi lá e depois voltou pra almoçar. A gente foi lá muito grande, ela tem 3 andares. E a gente tá aqui desde 11h da manhã, e acho que agora são... São 2h da tarde. E eu já tô cansada, com fome. Mas a gente vai pra casa agora comer e almoçar, porque já são 2h da tarde. Que medo! Oh my God! Eu gosto de sair. Prova muito mais. Yes! Oi gente! Então a gente tá indo agora. Eu simplesmente não contei pra onde a gente tava indo, mas a gente tava indo no Marco Zero, Recife Antigo. A gente tava dando umas voltas na cidade mesmo. Bem turistas. É... Tchau. Tchau. Deste marco, partem todas as distâncias para todas as terras de Pernambuco. o quilômetro zero o quilômetro zero gente, acabamos de chegar aqui e agora a gente vai almoçar a gente só andou assim nas ruas e é isso, tá muito calor e eu tô meia de fome gente, agora eu troquei de roupa tipo, eu dormi de tarde e tô com essa roupa aqui, essa blusa essa saia, aí eu tô com chinelo tipo, não sei se eu vou colocar o Star ou aqui e a gente vai numa feirinha comer tapioca, tipo, o objetivo é comer tapioca, entendeu? então é isso, a gente tá indo agora gente, a tapioca, ela é muito boa eu peguei de camarão e de feijão, eu acho enfim, ela é muito boa eu vou comer agora e aí oi Se inscreva no canal e ative as notificações. Música Bom, a gente estava ali, aí a gente pegou o barquinho atravessou, subiu ali, aí ali é o mar, e agora a gente vai andar aqui com a bicicleta mesmo. Música Música Então depois que a gente chegou do Marco Zero e andou de bicicleta, eu fui pra piscina e eu fui com a minha piscina. Minha prima, mas só eu que entrei. E é isso, tá muito calor. Ai, a piscina não é assim. É a do prédio mesmo. Música Música O que eu vou levar é essa daqui. Ela é daquelas shoulder bag, eu não sei se assim chama mesmo. E eu vou colocar o protetor que eu vou levar. O outro protetor que é o de rosto. Aqui tem o meu óculos. Uma máscara. Música 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 Então assim que eu cheguei da praia eu tive uma aula de redação e aí eu terminei o meu dia fazendo uma redação. Música Música